Atenção! É o cara, é o cara por dentro, vem ganhando terreno Vem brigar, Supernativo vem logo depois Perto da Firas Roda, em último Já entraram pelos 400, Adai de Jaguaretê E duelo fatal, é o cara em terceiro A briga é pelo quarto, vão para os 200 metros Na ponta, Adai de Jaguaretê Vai tirando o blado e caprichou Um corpo e meio, dois, três A briga é pelo segundo, Adai de Jaguaretê Ganha terreno lá por dentro Supernativo vem por fora, é o cara Briga com eles, é o cara brigando pelo segundo Vão para o painel, Adai de Jaguaretê É o cara, cruza na faixa final Depois, da Firas Roda Muito bem 4 em primeiro 1 em 60 Em segundo, chega É o cara, número 2 Terceiro, da Firas Roda, número 1